Caso você não tenha gerado uma nota fiscal ou boleto para o seu cliente, uma boa alternativa para o cadastro de contas é a inserção manual. Vamos ao passo a passo? Lembrando que esta é uma maneira de cadastrar contas que não são oriuntas de nota fiscal ou boleto. Eu vou utilizar como exemplo o aporte de um investidor. Então nós vamos acessar o passo 3, contas a receber. Nesta tela nós vamos clicar em inserção manual. Por este método todos os dados deverão ser preenchidos manualmente. Para salvar a nova conta temos alguns campos de preenchimento obrigatório, sendo o nome do cliente, que você poderá incluir o nome, buscar na lupa ou até mesmo cadastrar um novo através deste ícone. Vamos incluir a data que define o vencimento do título, valor da conta, data, a classificação da receita, a previsão de recebimento, que é a data negociada com o cliente que define o recebimento, a conta corrente que será feito o recebimento e além dos campos obrigatórios citados acima, a UMIE disponibiliza diversas formas de controle e inserção de dados para uma melhor gestão das suas contas a receber. A seguir apresentaremos todas as abas e forneceremos detalhes sobre os campos que podem ser preenchidos de acordo com a necessidade da sua operação. São eles, aqui é a aba detalhes, podemos incluir uma nota fiscal, a data de emissão, um projeto, indicar um vendedor ou até mesmo clicar neste botão para cadastrar um novo, incluir as observações informações, caso sejam necessárias. Ao lado nós temos a aba de impostos retidos, caso seja necessário, preencha os valores dos impostos e informe a retenção correspondente. Temos a aba departamentos. Nesta aba você tem a opção de realizar o rateio da receita entre os diversos departamentos envolvidos. Durante o processo de integração, se sua contabilidade utiliza o rateio por centro de custos, é a partir do departamento que você poderá alimentar essa informação. Veja que nós podemos fixar uma porcentagem ou um valor e o saldo remanescente podemos redistribuir com os demais departamentos. Na aba repetição, para você otimizar a inclusão de contas recorrentes, como o aluguel, o sistema oferece uma função que permite aproveitar os dados preenchidos para criar novas contas. Dessa forma, ao utilizar essa funcionalidade, você não precisa inserir repetidamente as mesmas informações para as contas que ocorrem com frequência, agilizando assim o processo de registro e garantindo maior eficiência na gestão financeira. Na aba recebimento, você tem a opção de realizar um processo de baixa manual de sua conta a receber ou cancelar uma baixa. Além disso, é possível visualizar se a receita receita foi recebida de forma parcial ou se houve múltiplos pagamentos realizados por diferentes bancos e os valores de descontos de juros e multas. Na aba diversos, você pode adicionar informações complementares à sua conta a receber, que são elas. Número do pedido, tipo de documento, número do documento, número da parcela, número do pedido do cliente, o código de barras, o número do boleto, data de registro, número do contrato de venda, chave de nota fiscal, a origem ele preenche automaticamente e o NSU TID. Preenchendo as informações, vamos clicar em salvar e pronto. Nós temos a nossa conta a receber cadastrada com sucesso. Mesmo realizando o processo de forma manual, o sistema OMI é extremamente simples.